o o o o o estou a noite cinco minutinhos para as duas está melhor na desada duas da maravilhada cinco minutinhos e estou Vou preparar vocês. 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 Agora sim. Vou abrir a imagem aqui para... Começar... A escada não existia. Vou preparar vocês. 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 Vamos ver. Ficou perfeito o acabamento. O acabamento é preciso ir próprio. Não precisou estar mexendo. Não é? Não precisou estar mexendo. Não precisou estar mexendo. Não é? Não é? Aqui. 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 Nessa cabeça aqui. Totalmente soldado. Nessa cabeça aqui. Como vocês podem ver. Nós temos a máquina de solda. Não é? Fizemos o corrigão. Tudo soldado também. Tem essa aqui. Nós temos ela também. Aí o que suscete. Essa parada aqui ó. Agora dá para ver legal ó. Tá vendo essa cabeça aqui ó. E essa cabeça lá embaixo ó. Aí terminou. Tava tudo estourado essa. Esse. Esse. Esse beiradinho de. De parede aqui. Tava tudo estourado. Abre. Não é? Primeiro. Tava tudo. Aí colocar os balaústos aqui ó. Tá vendo ó. Mas aí. Tando no nível certinho aqui ó. É fácil. Porque ela fica de pé já. Tô colocando. Ela fica de pé até lá. Entendeu? Aí o que acontece. Aí o que acontece. Aí eu coloco. Nessa aqui. Tá vendo esse aqui ó. Ó. É exatamente. Essa aqui fica para baixo. E a parte de baixo. Segura o concreto. Deitado. Aí o que nós fizemos. O mestre Neumar fez né. Ele é quem teve o projeto da. Escada e dos balaústos. Aí soldou aqui na coluna. Tá vendo a coluna aqui. Arrebentada. Arrebentada aqui ó. Tá vendo ó. Arrebentada. Aí soldou. A ponta da ferragem aqui ó. Soldando aqui. Ficou firme. Tá certo? Aí fixou aqui dos balaústos. Na mesma hora. Tá certo? E lá também. Lá fez a volta né. Ela volta lá na frente. Onde que é esse. Término da laje aqui ó. Tá. Aqui ó. O vago né. A onça aí no. Parapeito lá da fachada. Da rua já. Aqui ó. Tem um espaço lá na frente. Então aqui tem um. Tem uma mureta aqui também. Que pega na. Esse muro aqui ó. Do vizinho aqui ó. Esse muro aqui ó. Pega aqui ó. Tá certo? De forma que. É tudo soldado né. É tudo. Soldado aqui ó. Tá vendo aqui ó. Vendo aqui ó. Vendo aqui ó. Vendo aqui ó. Foi soldado também. Né. Então deu pra fazer isso aí um dia. Vamos lá. Seguindo. Se inscreva-se no nosso canal e esteja com nós, esteja com nós, que nós todos estamos com vocês, com você. Conheça outros canais de notas, né? Olha lá, está vendo para ver direitinho, né, as enganas que nós fizemos, né? A internet está meio que parando, mas está vendo para ver, né? Está vendo, acabamento fino em cima, ficou legal em cima, dá uma olhadinha aí. Embaixo de garoa, porque nesse vídeo estava garoando. Garoava, parava, garoava, parava, parava, um dia ruim demais, ó. Está vendo aí? Saí para matar a doença aí, mas tinha uma questão de um dia. Sempre um dia, demorou mais um pouco. Foi três dias para fazer essa parada aí. Essa parada... ... 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 Ele nasceu faz nove anos, trabalhando por conta dele e tudo. Vou dar uma paradinha aqui, peraí, paradinha nesse vídeo aí. Meu interesse tá me enrolando, né? Talvez seja porque eu tô rodando vídeo, né? Não sei o que tá havendo, mas vamos ver. É mais pra frente o vídeo. Eu tô vendo umas paradinhas, né? Ó. Estão mostrando bem direitinho o vídeo, estão vendo? Estão vendo embaixo, eu tô mostrando o vídeo feito, são três botas. Vamos ver. Esse vídeo aqui eu acabei de postar ele agora, né? Quero dizer... Eu rei de ter, de ter novamente, né? Eu também havia dito, né? Já estava lá na casa, olha lá. Beleza o acabamento? Como está? Em vez de que faça isso, eu volto. Então, se eu não ficar lá, eu estejo com nós, né? Mas isso aí tá semi-perfeito, né? Ou quase perfeito, né? Porque ainda aí não está acabado. Se eu não arrebocar pra aqui debaixo e tal, né? Mas isso aí é tudo uma coisa aí que ela vai fazer, eu fiz já, né? Não sei. Não é? Nosso negócio foi montar o balaúcio, porque ia já fechar o buraco pra as crianças não cair, né? E pra senhora também que já vinha doente do hospital, que é a dona da casa. Qualquer acidente ali, né? Que é a unice escolar ali, no caso. É tranquilo, vai poder andar, né? Fizemos. Fomos lá pra socorrer ela. É... Uma pessoa que achou nós pela internet. Nosso canal. Gostou do nosso trabalho. Chamou pra nós executar esse trabalho aí pra ela. o mais barato possível e o mais rápido, né? Três dias, né? Tudo na casa e o telhado também. Né? E ficamos felizes. Temos... O bebê bem recebido, né? Nova, Augusta lá. Mais lá, a casa da... Vem o pessoal da casa. Tá tudo aí, ó. Tudo legal, né? Tudo de jeito simples, humilde. Fizemos o nosso trabalho, né? Cuidado. Muito pouco dinheiro, né? Temos nós pela internet. Temos... Aí é o que eu não fiz na FECOM, né? Eu não fiz lá pra FECOM lá. Aí meus amigos aí. Aí é o Marcos Nesco. Todos os amigos do meu coração. Viu? Mais um monte de camarada na TAMBA. Véio, na Béia. Né? Oséias. Oséias. E... O... 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 Inclusive, em uma certeza que aconteceu ontem, né, entrou na minha live ontem e eu acabei perdendo, porque, na verdade, quando eu estava encerrando, ele entrou. Aí, olha aí, vai. Na minha live ontem e eu tive que ficar com raiva, né, porque ele entrou, eu estava ali entrando, ele escreveu e eu saindo. Ele não teve jeito de dar retorno. Eu perdi um, bateu um papão com ele, mas não assim, fiz o mestre 1 lá, né, com o mestre 1, olha lá. Ah, só. E o nome dele é lá, ele é lá que eu perdi. Perdi ele. Não é nada não, a gente é. Eles vai, suba. A gente se vê aí, né, a próxima live, certo? Obrigado. 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 Opa, aqui estou. Quero dizer para vocês que estou muito Contento com esse canal aqui Está bem crescendo maravilhosamente E Editei aí mais Seis vídeos Mais seis vídeos Para vocês olharem aí Que é bem expressivo Que é desse ano de 2017 É Que é da competição Nossos amigos lá Nossos maiores amigos Então Esses são os Dos maiores J.R. Estudei abraçando ele E conheci o fenômeno Lá global também Quero pedir A Flávio Bernardo Que me mande aí Qualquer vídeo Para me colocar Nos seus amigos Que é esse canal Aqui expressivo Deixar aqui A estrela dele Né Faz isso aí Ganhar de presente dele Lá na casa dele E porquê Casa dele Lá em Finas Né Olha o festejo Lá estar E eu quero aqui Convidar todos os amigos Né Os quatro Nos seus amigos Todos aqueles Nesse canal Do outro Do outro Do outro Do outro Do outro Dos quatro canais Vem De outros canais Que aí estão Para Que entre Comentário Do E é Minha convidada Esse aula De Campinas Né Campinas É um sonho Né Mas eu quero Desse real E Preciso que Aventura E E Eu Tenho Até Esse momento No final Do O Ila Construção Né Vem com nós Você Faz parte Nesse canal Também Que Nosso canal Quatro Né Então São Paulo Se Eu Gostei Era Grave Se A Se Você Já Vendo Agora Né Se Já Estou Sabendo Que É Convidado Especial Do Flávio Bernardo A Apresentação Maravilhosa Maravilhosa De Forma Que Ele Tem Influência Lá Milhão Lá De Pessoal Né Onde Ele Apola Também Né De Caminhar Mais Fácil Para Nós Todos Precisamos Precisamos Até Então Para Ele Crescer O Canal Não É Então Aqui Programa Construindo Minha Casa É O Nome Do Crescer Não É Conhece Muito De Televisão Conhece Muito De Preparar Os Filhos Muito Muito Né Pera Convido A Todos Amigos Aí A Entrar Em Contato Aí No No Comentário Aí Para A gente Poder Marcar Um Belo Dia Para Que Fazer Um Festígio E Conhecer Né A A Bondade Que Ele Está Preparando Lá Para Doar A Casa Que Ele Está Fazendo Né Para Então Isso Aí Grande Trabalho Meu Deus Está Certo Isso Aí Deixa Me Diga E 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 Muito Obrigado Aqueles Que Estarão Comigo a todos aqueles que estarão depois do encerramento dessa live. Tá certo? Se ele vai pegar agora aqui pra mostrar pra mostrar a minha luz e a minha luz tá certo? Pra vocês saberem o que eu pretendo fazer, tá certo? Tá vendo aí? Agora não estou me vendo, né? Agora não estou me vendo, né? 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 O que é isso? 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 Então vamos lá. Estamos aí com três links, dois assistindo agora, muito obrigado. Eu quero dizer que estou muito satisfeito com esse canal lindo e maravilhoso. Eu quero fazer de tudo por ele, seja o primeiro número um do canal dos quatro canais que nós temos. E nesse canal eu tenho o grande prazer de ter todos os meus amigos, todos não. E gostaria de ter muito mais, não é, na verdade. O que importa, na verdade, é a gente ter condições de fazer alguma coisa por todos, não é? E de forma que quanto mais amigos a gente vai acreditando ter, né, nas pessoas e vai tomando esse caminho, nós vamos sentindo mais equilibrados na vida para poder fazer tudo aquilo que precisa ser feito. E aí Para a gente conseguir tudo, a gente precisa de um desameiro, não tem outro jeito. Então, eu vou fazer uma coisa aqui. E aí Vamos mostrar A meta que eu vou dar cedo, não é? Daqui a pouco, né? Mas eu tô Tô aqui que eu vou mostrar aqui, ó 114 inscritos Tá certo? 114 inscritos Deixa eu ver se eu consigo Não sei se aqui eu não vou conseguir Não vou esperar Eu não vou conseguir Não é? Eu tenho que arrumar esse canal Eu tenho que Esse canal aqui Tem muita coisa boa pra mim fazer Eu vou ficando por aqui, gente Por aqui Certo que já tá tarde da noite Eu vou ficar aqui, ó São duas horas da manhã 2h29, tá certo? De setembro Então, fico muito feliz Amanhecer esse dia aqui, ó Do meu aniversário Do meu filho Do meu filho Marquinho Júnior Começaram dia 6 Desse mês, né? Comecei o mês muito legal Tô fazendo uma live, não é? Meu irmão faz dia 10 Desse mês também Eu faço dia 13 Então, pra mim Esse mês é Ele é muito grande, não é? Eu tenho três pessoas que fazem Que é nós da família Com meu filho E meu filho, né? Que é isso pra mim, tá bom? Eu quero dizer que É muito obrigado Bom, né? Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado E Vocês também Eu faço aí Os outros canais também, não é? Aperte o sininho, né? Aperte o sininho, né? Tem que apertar o sininho Faz com que o vídeo chegue rapidinho na pessoa Aperte o sininho 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 E agora, aí, faz também o... Deus aí, o... Oé... Simbora! Certo? Só mostrar... ... ... ... ... Um abraço, um abraço. a todos. Obrigado, meu Deus. Mais, tchau. Obrigado, amor. Obrigado.